Salmos de número 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projete para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará, Deus do raiar da alva. Bramo as nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins na terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.